Olá a todos, me chamo Aguinaldo Gomes, sou doutor em Letras e também atuo como docente formador no programa Prevô. Hoje gostaria de abordar um tema de grande importância, a prova de literatura no Enem. Compartilharei algumas orientações que podem ser extremamente úteis para que você possa se destacar nessa etapa do exame. A prova de literatura do Enem tem como propósito avaliar sua habilidade em compreender textos literários e identificar elementos estilísticos, contextuais e culturais, além de interpretar e estabelecer relações entre as obras literárias e o contexto histórico e social. Para se preparar de maneira eficaz, é fundamental considerar diversos aspectos. É imprescindível situar a obra no contexto histórico e cultural em que foi concebida. Esse entendimento permite enxergar como fatores sociais e políticos influenciaram as temáticas e as mensagens presentes na narrativa. Investiga a época do autor em cinco instâncias que o sentavam. Familiarize-se com os movimentos literários, como o romantismo, o realismo e o modernismo. Por exemplo, cada período apresenta traços únicos que refletem as perspectivas artísticas e culturais de sua época. Isso contribui para a análise mais profunda das obras. A compreensão dos diferentes gêneros literários, como poesia, prosa e teatro, é essencial para identificar características específicas e nuances nas estruturas e nos estilos textuais. Mas a compreensão amplia e potencializa a sua apreciação das obras. Dedique-se à análise do estilo e da linguagem utilizadas pelo autor. Elementos estilísticos, como metáforas, símbolos e figuras de linguagem, desempenham papéis cruciais na narrativa. Explorar esses recursos enriquece sua compreensão da obra. A vida do autor muitas vezes está entrelaçada à obra. Investiga a biografia do escritor para compreender influências pessoais que podem ter moldado a narrativa. Priorize autores nacionais, já que o Enem tende a valorizar a literatura brasileira. Conheça os escritores renomados e suas principais obras. Prepare-se para interpretar trechos literários apresentados na prova. Essa habilidade de análise detalhada é valiosa. A comparação em que as obras sejam de diferentes autores ou do mesmo autor é uma competência comumente avaliada. Identificar similaridades e diferenças nos temas, estímulos e estruturas enriquece sua análise. Em algumas situações, será solicitado que relacione a obra literária com outras formas culturais, como cinema e música. Esteja apto a realizar essas conexões. Além do estudo teórico, a prática é fundamental. Resolva questões de provas anteriores para se familiarizar com o formato das perguntas e aprimorar sua capacidade de análise. Lembre-se, a interpretação é a chave. Ao ler as obras, faça anotações relevantes e pratique a análise crítica. Esteja pronto para aplicar seus conhecimentos sobre a obra e a responder as questões. Desejo a você muito sucesso na sua preparação para o Enem. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri